Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Quer ver como esse exército é grande? Só filma um pouquinho de quem está comigo hoje aqui no estúdio. Eu tenho representantes aqui da Segurança Pública e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para você que ligou hoje, não assistiu o programa que nós fizemos ontem, Deus tem feito um trabalho extraordinário no Cefap, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças aqui no Estado do Rio de Janeiro. Tanto o coronel, quanto o major, quanto o comandante que estão aqui comigo participam de um trabalho lindo no Cefap. São comandantes do Cefap, subcomandantes também aqui conosco. E fazem um trabalho de assistência religiosa que, para quem vê, já se tornou além de uma assistência religiosa. Acho que até pelas pessoas que participam, querem um disciplinado, se tornou uma igreja. De fato, a igreja do quartel, como eu falei aqui no último bloco. É um trabalho maravilhoso que nós vamos mostrar hoje e amanhã ainda no Boas Novas no ar. Mas antes disso, eu queria dar um pulo na nossa central de semeadores. Nós temos a Rede Boas Novas para mostrar coisas lindas como essa que Deus faz para todo o Brasil. Mas nós temos que crescer ainda. Eu gostaria, eu, de mostrar para todos os países de fala portuguesa, em tudo que é satélite, em TV a cabo, paga. Mas, às vezes, nós precisamos dos recursos para fazer essas coisas. E, claro, quem sustenta a Boas Novas desde o seu início é você que nos assiste. Você que é telespectador e semeador da Rede Boas Novas, que contribui mensalmente para que ela continue crescendo e mostrando coisas bonitas como essa que edificam e salvam vidas em todo o Brasil. Então, ligue, participe, seja um semeador da Rede Boas Novas. O número está aparecendo aqui na sua tela embaixo. E nós vamos para a central de semeadores, que são as pessoas que atendem a sua ligação, que fazem o seu cadastro, pegam a sua contribuição, mandam boleto. E explicam como você pode contribuir pela internet, por telefone, por cartão de crédito, boleto bancário, de todas as maneiras possíveis. Então, Ronaldo, é com você aí na central de semeadores. Ok, André. Graças a Deus, os semeadores estão ligando, estão participando. Temos aqui a Lindomar Souza Andrade, lá de Manaus, do Amazonas, participando, tornando-se um semeador com R$ 100, semeando abundantemente na Boas Novas. A Veima de Castro, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, se tornando também uma semeadora, Veima de Castro. O Pedro Roberto da Silva, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, também semeando Boas Novas. O Douglas Silva, também aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Campo Grande, da Zona Oeste, se tornando um semeador. Agora, vamos para o norte, no nordeste do Brasil. Olha aí, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, Antônia Elba Saraiva, se tornando uma semeadora. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? O Brasil participando, semeando na Boas Novas. E o telefone DDD 21-2112-6300, à sua disposição. Ligue, participe. Parabéns, Ronaldo, todos vocês semeadores, que têm se mantido fiéis na obra de Deus, jogando uma semente aqui na Rede Boas Novas, que cresce, frutifica, alcançando todo o Brasil. Nós estamos começando agora, neste momento, o Boas Novas no ar. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Continue ligando, participando, contribuindo, sendo um semeador da Rede Boas Novas. E eu quero ainda continuar o papo que a gente começou no programa de ontem, com o Anderson de Souza Maciel, que é coronel da Polícia Militar e comandante do Cefap, que está aqui conosco no estúdio. Também, Eliezer de Farias, Oliveira de Farias, que é major da Polícia Militar e subcomandante do Cefap. E Enoque Rafael, que é capelão e também capitão e pastor. É capitão da Polícia Militar e um pastor, um grande amigo nosso, que estão aqui conosco. Antes de eu mostrar um vídeo de uma visita que nós fizemos ainda, a continuação da visita que nós fizemos lá no Cefap, num culto que, olha, gente, há o que de fato arrepiar os cabelos para quem tem, para quem não tem os cabelos do braço, pelo menos. Porque você vê centenas e centenas de pessoas fardadas. Os vídeos estão aí na internet, nas redes sociais, louvando, chorando, adorando. Aquilo que nós falamos no último programa, às vezes a gente tem uma imagem, talvez, de policiais, da Polícia Militar tão brabo, encrudecido, e você vê quem é a pessoa adorando a Deus, abraçando. E ainda vendo coronéis, majores, capitãs fazendo isso, humaniza bastante, muda muito a nossa ideia sobre as pessoas, sobre a corporação, e deixa eu só compartilhar com vocês uma palavra que me veio no coração, e até anotei hoje de manhã, antes da gente começar o programa. Existe um pastor chamado Leon Fontaine, é um pastor no Canadá, e ele também é um pastor que trabalha com comunicação, tem uma rede de televisão chamada Miracle Channel, o canal do milagre. Tanto o Miracle Channel quanto a Rede Boas Novas, para você também que é telespectador e semelhador não sabia, nós participamos de uma aliança, de uma família de redes evangélicas por todo o mundo. A Boas Novas é a que representa a América do Sul e o Brasil nesse sentido. Do mundo inteiro, são mais de 36 redes, que a gente chama de Family of Networks. É em inglês porque fica mais chique, mas também porque todo mundo entende, é a língua universal, mas é a família de redes. E esse pastor Leon Fontaine, na última vez que a gente teve essa reunião, e a Boas Novas, e eu estive lá participando, representando a Rede Boas Novas, ele tem um trabalho que ele também passou de uma das maiores igrejas do Canadá. E o ministério dele é um ministério que ele chama de Spirit Contemporary, que é em inglês, que é como se fosse um espírito contemporâneo, porque ele era um médico, um paramédico, que trabalhava em ambulâncias, em acidentes e tudo, e dentro do exercício de paramédico, com vestimentos e tudo, ele pregava e pessoas se salvavam. E quando ele falou, me veio isso em mente porque eu vejo muito em vocês. E ele escreveu o seguinte sobre o que é ter um espírito contemporâneo. Ele falou, ser ou ter um espírito contemporâneo envolve aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus em situações da vida cotidiana. É uma capacidade de viver apaixonadamente por Jesus, comunicando e demonstrando sua fé com uma relevância que atrai os outros a segui-lo. Enquanto ganha influência no mundo, as pessoas de espírito contemporâneo também mantêm Deus no centro. O espírito de ministérios contemporâneos são únicos. Eles são sensíveis às necessidades e preferências de todos os tipos de pessoas. Mas eles se recusam a comprometer a mensagem de mudança de vida do Espírito Santo. Eles comunicam o Evangelho de uma forma que atrai as pessoas, mas eles também valorizam o Espírito de Deus que muda o coração e faz milagres acontecerem. O aspecto mais poderoso de ter um espírito contemporâneo é que vem a fluidez constante e a mutação que acontece. Ser contemporâneo pode significar algo diferente de cidade para cidade e até mesmo de um grupo de pessoas para outro grupo de pessoas. Contemporâneo, esse ano, talvez seja diferente do contemporâneo no próximo ano. Pretende-se entender a cultura que você vive para aprender a comunicar-se de forma eficaz dentro dele. E eu vejo aqui pessoas, todos vocês fardados, pessoas que têm um espírito contemporâneo. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esse espírito contemporâneo e os efeitos que isso está causando na Polícia Militar no Rio de Janeiro, através desse vídeo que você vai ver comigo. Que você possa liberar o perdão nessa manhã, que você possa se perdoar e que hoje você possa sair transformado neste lugar. Pessoal do Brasil inteiro, eu estou aqui com uma turma que está fazendo parte agora do Centro de Aperfeiçoamento de Praças. Com eles que fazem o culto acontecer aqui voluntariamente todas as manhãs. E eu quero só que vocês conheçam um pouco de cada um do Rosto de Cada Um. Quem é que estava cantando? É? Canta na igreja? Sim. Nascido na igreja? Nascido na igreja. Esperava que pudesse fazer o teu talento. Você veio aqui para se tornar um policial, mas você está acabando também, você não serve de Deus aqui dentro. Você esperava esse tipo de iniciativa? Não, não esperava. Mas já imaginava. O sonho de ser um militar, ele vai além de qualquer coisa. A gente luta, aprende aqui, mas fazer a obra de Deus, vem fazendo o sobrenatural nas nossas vidas. Então a gente serve a sociedade, a gente aprende a servir a sociedade, sendo o homem de Deus. A população do Rio de Janeiro será a melhor assistida. Ela vai ter homens realmente de caráter e de valor comprometidos, humanizados, em tratar a população melhor, em fazer um atendimento de melhor qualidade. Isso lucra o Estado, isso lucra a população e isso lucra também o comando de Cefap. Nós estamos felizes e convidamos você para semear boas novas neste lugar. Que Deus te abençoe. O Batista está ali. Ele veio cantando hoje, também vai cantar. Canta uma pra gente, Batista. Parabéns pelo trabalho de vocês lá. E agora mostrando pra todo o Brasil aí. Canta bonito, tá? Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não, não estou sozinho. Deus cuida de mim, 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 eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim, 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 eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estamos de volta no Boas Novas no Ar, você pode continuar participando. Nós hoje estamos tendo uma visita sensacional. Tivemos no programa de ontem, hoje e amanhã ainda continuaremos com os mesmos convidados. Estou aqui com o Coronel Anderson, com o Major Eliezer e também com o Capitão Enoch para a gente falar um pouco sobre o que Deus tem feito através do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que iniciou-se um trabalho há muito tempo, um trabalho de acompanhamento religioso, assistência religiosa. E Deus, desculpa a expressão que eu vou usar, mas estourou o cano do negócio. Tem abençoado, se cresceu e cultos têm acontecido semanalmente. E eu acho que até dos praças que estão estudando, existe já uma demanda de discipulado, de batismo, praticamente uma igreja. E o mais interessante de todos, que pessoas, como falaram, civis, pessoas estão indo visitando regularmente o culto. Inclusive, a gente vai colocar, eu quero que coloque aqui o endereço. Tem culto todas as quartas-feiras no Cefap, Avenida Marechal Fontenelle, 2906 em Sulacap, todas as quartas-feiras, às 6h45 da manhã. Estou certo mesmo? Se tornou praticamente uma igreja, até não só para quem está lá dentro, mas o pessoal de fora gostou de tudo aquilo que a gente já mostrou que Deus tem feito lá. E as pessoas estão indo até com uma certa regularidade? Sem dúvidas. Nós temos ali médicos que frequentam outros pastores que ali vão, populares que se informaram, familiares, né? Ali se tornou uma grande família, sim. Sensacional. É, apesar do horário, né? Mas quem quer buscar Deus não vê dificuldade. É 6h45 da manhã, é verdade. 6h45 da manhã, às quartas-feiras, isso tem ocorrido. E a gente tem visto realmente um milagre, o poder de Deus te amarrar. Que é um ingrediente muito forte, né? Ah, que bonito, lindo, maravilhoso. É dentro, como eu falei, talvez num leigo, de um quartel e é 6h45 da manhã. Então, assim, é devoção de verdade, né? Mas onde tem João Batista, pode estar no deserto, o povo vai. O Espírito Santo de Deus está lá. É verdade. A igreja, a gente fala porque é um congrega ali, mas na verdade não tem nenhuma denominação, são várias denominações. A idearia é Deus. Qualquer pessoa pode viver. Você pode ser espírita, pode ser católico. Nós estamos falando de Deus lá. A proposta lá é honrar a Deus, buscar a Deus. Esses jovens policiais, eles vêm da sociedade, mas a vida deles não para. A pressão que eles já têm da própria vida, os desafios, as dificuldades que eles já trazem. E eles têm que ir lá enfrentar o novo, estudar, se adaptar a uma coisa muito nova para eles. E esse momento, a gente tem visto lá que a assistência religiosa, esses cursos, essas reuniões, esse acompanhamento que o pastor Eliezer falou, o major Eliezer falou sobre o discipulado, eles têm a oportunidade de abrir o coração, compartilhar as dificuldades normais de qualquer ser humano. E essa é a nossa missão lá, para que ele tenha mais capacidade de concluir esse curso. Mas, Júlia, claro, fora a formação que acontece, o normal currículo que existe para os praças, esse tipo de trabalho espiritual, ele muda, ele também forma. Sem dúvida, a gente tem procurado evidenciar tudo isso para apresentar, de fato, um policial melhor. E o interessante é que o Estado é laico, ao mesmo tempo em que nós temos um grupo de policiais evangélicos reunidos, nós temos outros grupos católicos, budista e espírita reunidos. E isso prova no mesmo horário. E não há nenhuma predileção do comando em razão da fé que professamos. O Enoch bem colocou, o que nós queremos é Deus. É Deus que muda, é Deus que está operando. E tem aqueles que são ateus e até mesmo procuram conhecer, visitam o culto, visitam qualquer outro grupo que se reúne no mesmo horário. Nós temos tido essa experiência, né? Ela tem sido, realmente assim, a cada quarta-feira, surpreendente. E algo que eu quero destacar aqui também, é que até os cantores aí renomados, alguns nós temos contato, eles procuram. Isso é verdade? Eu posso ir nesse lugar? Não sei se é assim, mas parece que todo mundo comprou a ideia. Todo mundo que eu vejo amigo, até amigos meus, replicam, gostam, acho bonito isso. E isso acho que vai causar um barulho até no Brasil inteiro. Não sei se vocês já têm alguma resposta de outros estados que se surpreenderem em ver o que está acontecendo e querem, de alguma maneira, entender para poder aplicar em outro local. Nós conversávamos antes aqui do programa que São Paulo mesmo, né? Já viram os vídeos e verificaram, porque as pessoas estão assim, eu quero colaborar com o meu, eu tenho minha voz, eu tenho emissora de televisão. Porque isso é fantástico o que Deus está fazendo, esse grande mover. Porque eu digo assim, indubitavelmente, desse grupo, dessas pessoas as quais Deus resolveu atuar, e eles respondem com uma fé salvífica, vai sair pastores, vai sair missionários, é gente transformada. Isso é uma coisa bonita também, Coronel, eu acho que a gente falou isso até em off, mas no momento, e você falou no início, no momento que a gente vive realmente uma crise de caráter da população como um todo, às vezes descrença das autoridades políticas e muitas vezes até das autoridades de segurança pública, você vê algo que não é algo da igreja que atingiu a polícia, mas é algo que começou dentro da polícia que vai atingir a população. Então, o início foi lá dentro. É muito bonito a gente ver que às 6h45 da manhã, de um dia de semana, não é? Ah, nos domingos, porque sábado a gente dorme, de um dia de semana, além de todas as pessoas que vêm mais cedo, aquilo que vocês falaram, André, não faz parte, vai quem quer. Quem chega a medição da lenta já começa a despertar. Então, chegam mais cedo com seus familiares e pessoas para isso. É bonito a população ver que algo começou ali e isso, acho que, começou a impactar um pouco, então, os civis que participam, indo às outras corporações do Brasil. Você falou do horário, interessante. Se ele é uma vaidade, isso é o que Deus está fazendo. Nem culto de oração é tão cedo assim, não. Não, não, não. Acaba com a gente. Nós temos dificuldade de encaixar os cantores e amigos até de renome para a gente estar recebendo lá. Não acorda essa hora, não acorda. Se for piar, engarrafa. Porque eles voluntariamente estão vindo ver o que Deus está fazendo. Até uns amigos que costumam chegar atrasados no culto, que é 7 e 30, meu Deus, meu Deus do céu. Seja em 45, o cara está lá firme e forte. Nenhum pastor mais doutrinado da Assembleia de Deus consegue fazer o povo chegar nessa hora. Tem que ser no quartel mesmo. Só ali. Esse mover foi tão grande que o comando pensou e envolveu a capelania, envolveu, sim, outras organizações militares da Polícia Militar, o próprio comando da Polícia Militar, num evento comemorativo do 207º aniversário para mais de 3 mil pessoas ali no dia 11 de maio, onde nós celebramos ali essa instituição bicentenária que tem feito realmente uma diferença na sociedade. E nós pudemos ver ali familiares com caravanas, André, vindo do interior do Estado, representantes até de outros estados da federação lá, que a Força Nacional, por exemplo, já se encontra no Rio. De todas as forças militares. De todas as forças militares. Tivemos ali. O Evangelho está integrando a população com a polícia, com a corporação. É bonito você ver isso. André, às vezes não é só cultos. Quando tem alguma coisa do aniversário, qualquer outra coisa, o povo que está acostumado a vir nos cultos ou aproximação está começando também a se aproximar para entender um pouco da formação. A questão social e de proximidade é muito forte. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, claro, vocês podem até exemplificar melhor, porque existem também todos os protocolos quando alguém está em exercício. Um praça desse formado, quando ele vai para a rua, existe todo um protocolo de como ele deve falar ou se apresentar. Eu não sei, vocês podem exemplificar. Mas eu lembro-me de um vídeo também que rodou muito na internet. Se não me engano, foi de um bombeiro ou de um policial federal, rodoviário, se não me engano, que tinha um rapaz prestes a se jogar de cima de uma passarela, em cima de uma rodovia. E ele participou de todo o protocolo que tinha que se acontecer. Foi filmado isso, estava bombando a rede social, não sei se vocês chegaram a ver. E ele fez todo aquele protocolo e o rapaz já do lado de fora para se jogar. E ele falou, olha, vamos tentar... E você vê, eu vou tentar outra coisa. Querido, começou a falar de Deus, a falar do amor de Deus, que ele tem importância, que ele tem valor. E ele começou a chorar, veio para o lado voluntariamente, e o cara abraçou, ao mesmo tempo que segurou para o Nui, também orou, ele aceitou a Jesus ali mesmo. É interessante ver que o Evangelho contribui ainda mais com a formação de um agente da segurança pública. De alguma maneira, vocês no exercício, ou já viram pessoas que passaram pelo Cefab porcudos, já viram isso acontecendo no dia a dia, até de civis que esperavam um tipo de reação da polícia, ver outro tipo de reação, pela questão mesmo do caráter cristão que ele tem, e se surpreendem com isso, a população se surpreende com a mudança de que está acontecendo na corporação e nas pessoas que passam por um processo de acompanhamento religioso desse. Eu creio que sim, e eu acho que isso que é o chocante, porque por vezes nos olham como aqueles seres embrutecidos, que por vezes estão ali para sempre tentar almejar, tirar uma vida. Não, nós somos geradores de vida. É a ideia que a gente quer passar. Há policiais que ali entram sem esperança, a gente quer dar um norte, uma esperança para a vida dele. E, questionavelmente, no segundo momento, esse policial também vai refletir isso. Na formação, se ele vê isso quando ele chega em conflito, muda a vida dele. Ele tem um caráter militar, e ele está sendo humanizado, nós estamos certos de que esse homem vai refletir, vai ser um espelho na ponta da linha, na tropa, servindo à população, de fazer esse atendimento, de olhar para o ser humano como sendo uma vida que precisa ser resgatada, ser salva, ser tratada. E por isso a ferramenta que Deus usou, né? Pegou os loucos desse mundo para confundir os sábios. Deus faz essas coisas para o louvor do nome dele. E eu te digo assim de coração, eu nunca trabalhei numa unidade de Deus estar tão feliz e tão realizado por um simples fato, de ver um grande mover, como eu nunca vi na minha vida, do que Deus está fazendo nesse lugar. Meu Deus, que... André, interessante que... É muito bonito ouvir isso. Isso não exige de nós abrir mão de hierarquia, de disciplina, ou de favorecer nada. Muito pelo contrário. Tudo é cumprido dentro do que é previsto, sem que você tenha que abrir mão de nada, e ao mesmo tempo você consegue levar o Evangelho, levar a palavra, e fortalecendo esse homem no dia a dia. Eu concordo com o Engenho no número do grau, porque se eles tocarem aqui errado, eles vão ser presos. Viram só? Vamos fazer esse teste agora? Seis dias, cinco dias. A gente está chegando ao final do Boas Novas no ar. É muito rápido esse programa, mas amanhã ainda teremos a oportunidade de conversar com todos os nossos convidados de hoje para você ver o que Deus tem feito. Começou com acompanhamento religioso, culto, se tornou praticamente uma igreja, e batismo em águas. De quantas pessoas foram... Foram 43. 43. 43. Mas já tem uma fila para a próxima, e vamos fazer casamento coletivo também, para a honra e glória do Senhor. Vocês vão ver o que Deus está fazendo de fato ali, que isso incendeia todo o Brasil. E acho que a gente vai ver uma mudança. Acho que todos vocês aqui já são de igrejas, e o que vocês desempenham na igreja, estão desempenhando ali. Mas acho que Deus começou a criar algo que vai nascer ali dentro. Então, você aceitou Jesus onde? No Cefap. E você aprendeu a tocar onde? Eu toco no Cefap. Não é de desempenho na igreja e vou ajudar o Cefap. É nasceu lá dentro. Deus vai fazer nascer algo muito bonito ali dentro. A gente encerra. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Continue ligando e contribuindo durante toda a programação. E vamos terminar o Boas Novas no ar com mais um cântico com vocês. Além do véu eu quero estar Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renovar a Tua unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias quebrar. Como agir e fluir dessa unção.